Eu provei em ti, no mais doce amor, que liberta o meu ser, minha vergonha desfaz. Eu provei em ti, no mais doce amor, que liberta o meu ser, minha vergonha desfaz. Eu provei em ti, no mais doce amor, que liberta o meu ser, minha vergonha desfaz. Eu provei em ti, no mais doce amor, que liberta o meu ser, minha vergonha desfaz. Eu provei em ti, no mais doce amor, que liberta o meu ser, minha vergonha desfaz. Eu provei em ti, no mais doce amor, que liberta o meu ser. Que liberta o meu ser, minha vergonha desfaz.